É o primeiro dia de aulas do novo ano letivo na Ucrânia, mas não para todos. O conflito no leste do país entre forças governamentais e separatistas pró-russos foi hoje lembrado, em Kiev. O primeiro-ministro acompanhou a filha na abertura do ano letivo. Aos pais, professores e crianças presentes na cerimónia prometeu fazer tudo para restabelecer a paz. A cerimónia do primeiro dia de aulas em setembro não está a ser assinalada em todas as escolas ucranianas. A paz ainda não chegou a todas as regiões. É preciso lutar para que isso aconteça, para que haja paz em todo o país. Senário idêntico em Slavyansk, cidade ocupada, até há cerca de dois meses por rebeldes pró-russos. Na altura, muitos professores abandonaram a região, mas já foram substituídos. Temos esperança que a paz possa ser restabelecida e que todas as crianças possam voltar à escola. O arranque do ano letivo nas regiões ocupadas por separatistas pró-russos está previsto para dentro de um mês.